Fala pessoal do Canaltech, muito bem, recebemos aqui na nossa redação o Lenovo Vibe C2 para testes e recebemos ele lacrado, então vamos agora com vocês fazer o unboxing deste aparelho e vocês, lógico, vão assistir esse unboxing e vão deixar para a gente as dúvidas que pintarem para vocês aí nos comentários para a gente anexar essas dúvidas na análise final que a gente vai publicar aqui no canal dito isso, vamos lá, olha só que bonitinho, lacrado, a gente vai ter o prazer de rasgar essa caixa com uma ferramenta nada segura muito bem, vamos lá nossa, abriu, uma coisa nada segura e nada precisa, muito bem, vamos abrir, olhem só, muito bonito Lenovo Vibe C2, nós ainda não tínhamos tido contato com o aparelho, então é a primeira vez que estamos pegando ele na mão aqui na redação nossa, ele tem acabamento em plástico e é bem interessante, ele tem aquele problema que vários smartphones tem da câmera saltada e, é, bom, não vamos começar a criticar ele agora, vamos ter as primeiras impressões tirando ele da caixa muito bem, traseira em plástico, temos uma saída de alto-falante aqui atrás, com certeza o alto-falante não é tão grande a gente vai dar uma olhadinha, vamos ver se essa tampa sai, por que não, já não fazer isso agora tem a traseira removível, vamos ver o que tem dentro de você Vibe C2 temos então, suporte dual SIM, temos uma entrada para cartão de memória ah, aqui o alto-falante dele, é lógico que ele não ia ter uma entrada tão grande assim, né muito bem, vamos colocar a bateria e ligá-lo, mas antes, né, vamos tirar a película dele, aquele momento muito bem, essa é uma tela de 5 polegadas IPS LCD e, é, bom, vamos testá-lo, vamos testá-lo aqui dentro é para ter então um chipset MediaTek com 4 núcleos de 1.0 GHz Cortex-A53 e de placa gráfica é para ter uma, uma Mali T720 MP2 e, infelizmente, segundo a caixa dele aqui nós temos apenas 1 GB de RAM, 16 GB de memória interna, é, é para a gente fazer esses testes já com aquela dúvida, lembrando que ele roda Android Marshmallow, isso é um problema, porque querendo ou não, digamos que o Android tem agora uma requisição mínima de memória de 2 GB em diante, não que de fato seja uma regra, mas é bom ter mais de 1 GB, bateria. É uma bateria de polímero de lítio com 2.750 mAh de capacidade máxima aqui, capacidade total, bom, vamos descobrir se isso vale a pena, mas não agora, vamos só ligar. E aqui ele ligou, sim, temos ele vivo então, Lenovo está aqui oficialmente ligado e vamos começar os nossos testes, bom, nossa primeira impressão dele é bem superficial, sobre o fato dele ser de plástico, ter a câmera assaltada e nós temos uma dúvida muito grande a performance dele, o que nós temos de diferente aqui dele que vimos pela caixa e pelo que já vimos nos eventos da Lenovo e Motorola são duas coisas interessantes, ó, ele acabou de ligar, está vivo e vamos começar os testes. Bom, o que temos de diferente nele e que está marcado aqui? 1, ele tem fabricação nacional, ele é fabricado pela Flextronics, Flextronics fica aqui perto de São Paulo, no interior de São Paulo, então já é um fator a menos para ele não ser um aparelho tão caro assim. E a outra coisa interessante é que na caixa dele diz carregamento rápido, e aqui está o carregador dele. Segundo a apresentação da Lenovo, o carregamento rápido que eles estão desenvolvendo e aperfeiçoando para os aparelhos dele são mais inteligentes, não esquentando o aparelho, não viciando a bateria, sabendo dosar o carregamento rápido de uma maneira diferenciada. Bom, segundo o que temos aqui, temos um carregador de 5 watts com 2 amperes de saída. E muito bem, agora é com você deixar suas dúvidas aí embaixo nos comentários, para a gente saber o que vocês querem saber sobre o Vibe C2, na nossa análise que a gente vai fazer. Essa é uma oportunidade tanto para você aparecer no vídeo da análise, como ter acontecido com a galera que deixou boas dúvidas aí. Então, capricha, que tipo de coisa você quer saber do Vibe C2 que normalmente a gente não põe na análise, que é a sua dúvida e, lógico, que se aplica a um intermediário de entrada. Deixa aí para a gente nos comentários. Se inscreva e até a próxima!